Com a corrente do mal, vai que pronta pra dar fuga Taxa time, bad style, vai tomar tua pano, bimbo Cigarro, não cai da orelha, bitch, não cai da garupa Sempre na cintura, respeita o suco de fruta Sim vs Onix! Bora que bora! Oi Itapebi, hein? Sabe pra Itapebi, Jandira? É ela aqui, mas tudo isso. Tá saindo, mano. Tá saindo, mano. Final da PDA 216, chega com voz Digita aí no chat Eu quero, eu quero, eu quero Uh! Aí, roll, 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 roll E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hip hop! Hip hop! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hip hop! Hip hop! Ok, você vai voltar pra sua casa junto com as suas colegas De barbinha, de barbinha, de brinquinho, parece o Alves, do Tecnobrega, bagulho, bagulho! Você tá ligado nessa fita, né, meu mano? Que você não é britânico! Olha, o seu bigodinho só parece, você parece até aquele alfinete do pânico! Cadê o pinguim? Hoje é o seu fim! Você pode chorar, se rebaixar, você vai perder pra mim! Só que, cê sabe essa que é a estrutura, você é a versão upa-lumpa do Thiago Ventura! Ai, meu mano, eu assimilo! Chegou falando, você é isso, você é aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo! Meu ataque é fatal, você parece um emicista, só não age como tal! Porque você é malé, não sou britânico, mas pelo visto eu acho que tu é! Você não entendeu? Então olha pro teu boné, essa bandeira britânica que tem no teu jacaré! Você falou que é britânico e não é mito, a única arte na minha frente é essa do Romero Brito! Ae, você não é britânico, não é satânico, cê sabe que você nunca vai ser um mecânico! Eu não sou satânico e eu não sou mecânico, mas sabe que eu tô achando que cê tá meio confuso! Não precisa ser satânico nem ao menos mecânico, pra ver que na tua mente tá faltando um parafuso! UUUUUUUU! Extraordinário, cê veio de outro lugar e o mic para fuso horário! Ae, sabia que você não desafora, eu paro o fuso horário e deu hora de cê ir embora! Cê fala o fuso horário, mas cê sabe o itinerário, que se for falar de rima mano eu já tô avançado! Enquanto esse hilário vem com esse nível precário, eu acho que o teu fuso horário no freestyle tá atrasado! Na moral você cometeu engano, o leozinho falava que era avançado e se aposentou com 17 anos! Então fica suave com esse seu suporte, porque já já você sai desses holofortes! Mas pra mim você nem tá em holoforte, não faz freestyle forte, é um mc de pose! Leozinho aposentou com 17, eu já tô com 27, não larguei, eu faço por amor, eu comecei com 12! UUUUUUUU! Começou com 12, só que o mic te atira como se fosse uma 12! Na moral você vai morrer de overdose, porque meu rap não é uma 12 mano, meu rap é uma dose! Você falou de dose, então é overdose, mas eu vou deixar claro agora o que eu penso! Você é um mc de pose, meu parça, em 2012, você tá precisando de uma dose de bom senso! Plum, 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 plum! Que que é isso meus amigos? Mikezinho ataque, Onix na resposta, primeira semifinal da noite! E é você aí que participa virtualmente da nossa votação! Que a gente faz diariamente, segue a gente aí mano, só clica no coraçãozinho mano, não custa nada, isso você vai tá ajudando pra caralho nas corre! Então, 1x0 Onix, terminou, começa! Vai que vai! Juana não! Se요 maldiATRO! Vem! 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 Woo! Show, show! Woo cents Woo! 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 Zebra! Woo! Woo! Ele analboutina quebra com рисuando de quebra. O problema é essa cosa! Ideias! Ah, agora, vai, porque é a minha vez de começar Pra mim você é pato, eu sei o teu ponto fraco Você sempre perde quando você enfrenta MC do Paraná É, você perdeu o Paranajuco, você perdeu pro Lauro, você perdeu pro Vien Agora é o quarto que você perde e é pro Moritz Responde agora, eu tô parecendo o Ken Tá vendo, meu mano, mas não, é o Ken de Street Fighter Porque você já sabe que eu tô nesse combate O papo aqui é reto, é tipo de heavy e indireto Não sou a Kuma, mas o meu pitai é secreto Não acha, não encontra, porque você é uma lontra Você sabe, meu parceiro, você só vive pela sombra E não adianta, porque tá ligado se você bater de frente Volta de ré, porque o Onix te tomba Não, o Onix não tomba, mano Na moral, essa que é a disciplina Você pode ser o Onix, aquele carro Só que você veio rimar sem a gasolina Ou, você tá ligado que eu vou rimando Agora você sabe que eu sou verdadeiro Falei de gasolina pra derrota, siga bem E mano, olha que você nem é um caminhoneiro Aê, só que sinceramente você tá ligado Não é meu mano, você sabe, você paga de simpatia Paga de caminhoneiro, só que sua irmã, mano Não é uma mercadoria Só que você tá ligado, mano Que o Mac chega nessa fita, agora revive Eu te esquarteixo e te mando pro Paraná Não é faz do web, vou mandar os seus copos pro Mercado Livre Mano, escuta, esse teu freestyle é mais chato Do que usa álcool por conta do Corona Eu não sou caminhoneiro, mas eu sou verdadeiro E você que chegou aqui só de carona Tá vendo? O bagulho tá sério Porque você vem com uma roupa macarona Então você gosta de comer uma nucalina E se fosse cerveja ele tomaria Corona Tomaria Corona, só que nessa fita Tio, cê sabe que agora eu sou verdadeiro Foi você que veio do Paraná De carona e passou macha com seu parceiro Aê, você tá ligado Mas meu mano tá agora E eu não perco argumento Pra você pegar uma carona Você teve que dar o seu escapamento Tipo assim ó Não, não tem escapamento Porque pra mim você é MC de Whatsapp Você não tá entendendo qual que é o discernimento Eu faço rap porque para mim é uma válvula de escape Não janta Olha só essas ideias que cê manda Federata, né? Só rima decorada Mas eu falo que se você não gastar no conhecimento Batalha do comigo, parça Você não é nada Eu tava rimando conhecimento no primeiro Eu sou versátil, não tenho culpa se tem não é Agora você tá ligado, né meu mano? Cê tá todo acelerado Parecendo que tomou café Mano, você veio de carona Falou de corona na moral Meu mano, essa que é a rinha Só que quando acaba a bateria do carro Ele falou Onyx, faz uma chupetinha Sabe que o bagulho já tá sério É sério que cê quer ganhar com essa rima pronta? É você a um zé Cê pode tomar café Só que pena que meu mano Com a fé você não conta Tá vendo? Cê conta com a sorte Sabe qual que é? Porque eu vou ser mais cruel O ônibus chegou aqui sem gasolina Porque ele é frete Vamos até abastecer com álcool em gel Eu não conto com a sorte Rima é boa Então dispare Eu não conto sua sorte Você que dá bundinha assistindo Até que a sorte não separe Aê, você tá ligado? Você assiste comédia Só que você é uma tragédia Tá ligado, né meu mano? Você quer ser um MC original Mas não tá nem acima da média Ai meu Deus do céu Trouxe o segundo round na casa Me desculpem família Segundo round pesadíssimo E agora mano Você decide Ônix atacou Mikezinho respondeu Quem levou o segundo round, galera? Você decide Ela botou Mikezinho Então é terceiro cabuloso O que começa? Mikezinho Eu limo dois ou limo quatro? Eu tô limando dois Tá limando quatro Dois, dois, dois Terceira vez Terceira vez Beleza? Aproveitando o zumbi Tá vendo? Mate esse cara no trap 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 Brum, brum, ninguém viu? Mano, seu carrinho é do Hot Wheels? Na improvisação Você tava na pista E foi na pista com o tubarão Você tá ligado, mano? Que eu vou te matando agora Você tá ligado que isso Que é o trilho Você acelera, você acelera Mano, mas você não faz o trocadilho Que trocadilho, meu mano? Você sabe que você não é eficaz Não é carrinho da Hot Wheels Então é execição Porque você só anda pra trás Tá vendo? Meu mano, o bagulho é sério Você só riu o oposto Ele queria trocar pra marcha pra mim Meu carro é automático Ele falou não Mas eu faço isso por gosto Mano, não é instrumental Ele falou de carrinho O seu é de Roniman E o Marquinhos te taca no pau Na moral, na curva Você fala de carro Mas você nunca viu uma boa curva Que boa curva Sabe qual que é, meu mano? Aqui o papo já tá concreto Você fala de boa curva Fez o espaco Não acha que você tá querendo dar o reto Tá vendo? Mano, é aqui Você quer ver essa passão, olha Eu já tenho a tua moralidade Do teu estado Pra mostrar que eu mando mais informação Você tá ligado, mano? Eu vou te batendo nessa fita agora Agora você é a treta Você deu tanto o seu reto Que ele ficou tortão pra esquerda Na moral, você se rende Não é Rogério Costa Você pega na bola Rogério Senna E o Rogério Senna? Sabe que esse papo pra mim é de aposentado? E agora você vem querer queimar a cara Rodando rima assim o teu estado? É, que é fala de Rogério Então essa é a escalação Rogério, ele virou um técnico Só que nunca quem vai chegar na seleção Você sabe, meu mano Que eu vou te matar Você falou que ele era aposentado Você se aposentou De tanto deixar a bola passar Ei, meu mano Não esbarra Se aposentou Porque não era um bom goleiro Hoje em dia Você vê uma bola e agarra Mano, quer falar de bola passar? Tá ligado bem? A de você tá fácil Se for pra comparar Você tá deixando muita bola passar Vou te chamar de fácil Mano Só que o bagulho já tá sério Porque você sabe que tua rima não vigora Já que a cara tá sozinha pelo relógio Porque tá já dando a hora de sair embora Pum, 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 pum Pá, morri no Brasil É disso que o Brasil gosta É da putaria moderna E aí, galerinha? Chama na votação O que é a putaria moderna? Sei lá, né? Você respondeu? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E aí Vamos esperar um pouquinho mais aí Chegar no meio Um dos 30 segundos 3, 2, 1 Mike Z Primeiro finalístico da noite Vamos fazer por olhos Obrigado O Paraná tem representado Certo? Batalha de piais Satisfação, mano Plum, plum, plum Com a corrente do mal Vai que pronta pra dar fuga Taxa tá em bedside Toma topa na bim Rindo cigarrinho Cai dorelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeito suco de fruta